Aqui no Boqueirão você encontra autovia veículos com 13 anos de experiência e uma loja repleta de variedade. Ônibus utilitários, carros nacionais importados e o grande diferencial é que tem financiamento pela casa, né Levi? Isso mesmo, se você que tá querendo comprar um carro, se você vir aqui na autovia e o banco não aprovar, nós vamos aprovar o carro e vamos vender pra você. E aqui o veículo é barato de verdade, né? Muito barato, a gente vende muito barato mesmo. Um exemplo é esse Palio. Palio 2010, quatro portas por apenas R$16,900 ou 48 vezes de R$539,00. R$16.900,00. Agora, como eu falei que a variedade é imensa, presta atenção nesse utilitário, é um Macangu. Um Macangu 2008, olha só gente, Sky 24 mil, vou fazer apenas R$17,800 ou 48 vezes de R$474,00 com R$3.500,00 de entrada. E pra fechar essa Kombi? R$22,900,00, ano 2009, vou fazer com R$2.000,00 de entrada, mais R$48,00 de R$682,00. Qual a autovia fica aqui na Marechá Floriano Peixoto? 9543, o telefone nosso é o 3039 8730. Autoviaveículos.com, é pra você aproveitar.